Olá, está começando mais uma edição do UERN TV Informa. O prazo para manifestar interesse na lista para o segundo semestre do ProUni está acabando. Os interessados em participar da Bolsa de Estudo devem fazer sua inscrição no portal de acesso ao Ensino Superior até amanhã, dia 15. A lista com o nome dos candidatos selecionados ficará disponível na sexta-feira, dia 18. A classificação é de acordo com a nota de cota de cada instituição. O Banco Central anunciou hoje, dia 14, que a prévia do PIB teve crescimento de 0,63% em junho em comparação com maio. O índice de atividade econômica do Banco Central é considerado uma prévia do PIB do país. Para o segundo trimestre, período de abril a junho, o indicador mostra a expansão de 0,43% da economia. A moçoroense Meilage Iris será a primeira norte-riograndense a representar o Estado no concurso Miss Brasil Américas. O evento vai acontecer entre os dias 16 e 18 de novembro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A estudante pede apoio da comunidade para ajudar com os custos no concurso de beleza. E essa foi mais uma edição do UERN TV Informa. Até logo!